Iniciando a entrevista coletiva com o volante Guilherme Madruga. Guilherme, minha primeira pergunta. Você é ao lado do Tarek, o jogador mais utilizado no ano, com 26 jogos. O que você acha disso? E esse padrão, essa parada, na verdade, da data FIFA, o quanto ajudou o time fisicamente e taticamente? Particularmente é muito importante para mim, o jogador quer jogar todos os jogos, então eu me sinto muito bem com isso. E sobre a parada, é muito bom para a gente, que é mais tempo de treino, mais tempo para fazer o que a Dilson pede e para nós jogadores também ganhar entrosamento. A segunda pergunta para você, Madruga. Qual o grau de importância do técnico Adilson Batista na sua transformação e evolução no elenco do Botafogo, a ponto de se transformar em titular e jogando todas as partidas até aqui? Acredito que eu precisei de um tempo de adaptação aqui, até mesmo com o Paulo Bair e outro staff me ajudou e a Dilson e a comissão vem me ajudando e espero só evoluir e ir até o final do ano. A terceira pergunta para você, Guilherme. Você aparece com frequência no ataque, atuando como meio armador e até meio atacante, quando de posse de bola. A Dilson chegou a conversar com você para se fixar nessa função, já que o grupo há visivelmente a carência de um meia no time? Já pensou em transformar definitivamente em meio armador ou meio atacante? Não, não teve essa conversa comigo e a Dilson. Eu chego muito na área, mas acho que isso é meu jogo. Eu tento evoluir, tento marcar bem e tento pisar na área. Acredito que eu tenho que evoluir mais nessa chegada. Mas não vejo carência no nosso time. Acredito que tenha o Tommy, tenha o Xuxa, tenha outros jogadores que fazem essa posição. Bem feito. A próxima pergunta para você, Madruga. Você é um dos atletas que mais jogaram na competição pelo seu estilo de jogo aguerrido, como pede a Série B. Ganhou a camisa de titular do Adilson e a mantém. Estar pendurado com dois cartões amarelos te preocupa? E se o treinador precisar, atuaria na zaga do Tricolor? Me preocupa. Apenas que certeza que eu vou ficar de fora se tomar o terceiro. Mas se for preciso, eu vou tomar. E atuaria na zaga. Atuei assim no Paulista e se for preciso, estou aqui para ajudar. A próxima pergunta, Madruga. A última vitória do Botafogo foi há um mês, contra o Mirassol. Neste sábado, recebe o Vila Nova, que tem apenas duas derrotas no campeonato e está no G4. Como o time vem se preparando para receber um adversário como esse? Você esteve em todos os jogos até aqui. Acredita que o esquema tático precisa mudar para a equipe voltar a vencer? Nesse tempo da parada, a gente tem trabalhado muito, a gente já está estudando, vamos estudar mais o Vila Nova e espero que a gente saia com a vitória. E a última pergunta para você. Madruga, você e Salatiel são os únicos que sobreviveram ao rodízio nos jogos da Série B e participaram de todas as partidas do torneio. Acredita que já se consolidou como titular e afastou a desconfiança dos torcedores que não te conheciam? E o que o time pode mostrar de diferente com uma possível trinca de volantes? Com você, Tarek e Mantuan. Espero ter ganhado a confiança dos torcedores, venho trabalhando muito para isso. E sobre a posição, acho que é a decisão da Dilson. Trabalho muito, me esforço muito e espero poder estar disposto para ajudar ele a qualquer momento. E sobre a trinca, a gente já treinou com três volantes, quatro volantes e isso é uma decisão da Dilson. Mas se for car, se for Mantuan, espero que a gente jogue bem e represente o Botafogo.